Olá pessoas do YouTube, aqui quem fala é o Sword Lunge e sejam bem-vindos ao primeiro episódio de Super Mario World para Super Nintendo. Hoje eu trago a vocês um mod do jogo, um hack, que dá suporte a uma visão widescreen da tela do jogo. Não é simplesmente uma tela esticada como seria o caso que muitos embaladores fazem, é um mod que de fato expande o meu campo de visão. Eu posso olhar mais à frente os inimigos que estão vindo em minha direção. Isso pode tornar as coisas um pouco mais interessantes, apesar de que na prática isso deixa o jogo um pouquinho mais fácil, porque vocês têm mais tempo de reação. Então vamos iniciar o jogo finalmente. Logo no começo ele fala o seguinte, bem-vindo, aqui é a terra dos dinossauros. Nessa estranha terra você vai descobrir, olha, nós descobrimos que a princesa Toadstool está sumida novamente. Parece que Bowser está aprontando de novo. Logo no início vocês podem entrar na Yoshi's House. Aqui não tem nada de interesse, mas vocês podem ver uma mensagem do Yoshi que fala o seguinte, Olá, eu sinto muito que eu não esteja em casa, mas eu saí para resgatar os meus amigos que foram capturados pelo Bowser, assinado Yoshi. Então essa fase é só para isso mesmo, é só uma área bônus. E aqui vocês podem ir para Yoshi's Island 1, que é a primeira fase de fato do jogo. Aliás pessoal, eu queria agradecer ao usuário Vinícius Guedes, ele que me sugeriu fazer a versão widescreen desse jogo, em vez da versão normal. Porque para quem está assistindo esse episódio próximo de quando ele for lançado, percebe que ontem eu acabei lançando o primeiro episódio dessa série. Só que eu fiz o primeiro episódio utilizando a versão normal do jogo, sem ser widescreen. Só que nos comentários do primeiro vídeo da série, o Vinícius Guedes sugeriu, por que não fazer a versão widescreen? Que aliás, era um mod que eu já tinha conhecimento, eu já estava sabendo, já tinha visto notícia de que tinha esse mod do jogo. Só que eu não me lembrei de utilizá-la quando eu comecei a gravar. Então, como eu ainda estava no começo desse projeto, eu achei que valeu a pena eu refazer o primeiro episódio, como eu estou fazendo agora. E aqui ele fala, você pode segurar um item extra naquela caixa no topo da tela. Para utilizá-lo, pressione o botão Select, ou seja, eu posso apertar Select para invocar o item que está lá em cima. Se bem que agora não fez diferença alguma, porque eu já estou equipado com o cogumelo, então não faz diferença. E aqui ele fala uma informação importante. Para pegar um casco, utiliza o botão X ou Y. Para jogar o casco para cima, olhe para cima e solte o botão. Isso aqui vai ser uma técnica muito importante que eu vou utilizar contra o último chefão desse jogo. Então quem diria que uma coisa tão importante para o último chefão estaria sendo revelada logo na primeira fase do jogo. Então, torçamos que a maioria dos jogadores lembre disso aqui, quando forem jogar contra o último chefão. Aqui eu vou tentar pegar nessa faixa no ponto mais alto. Ai, não deu certo. Infelizmente. Mas tudo bem. Tudo bem. Quando vocês passam da primeira fase do jogo, vocês liberam o caminho para Yellow Suite Palace. Esse aqui é o primeiro suite palace de um total de quatro que vocês vão achar durante o jogo. Nesse suite palace vocês podem tornar alguns blocos do jogo sólidos. Blocos que ficam transparentes em seu estado natural, passam a ser sólidos quando vocês ativam o suite palace. E algum desses blocos, como por exemplo, esse bloco aqui que é o bloco amarelo. Não apenas ele é sólido, mas ele também é um bloco que pode me conceder... Ele pode me conceder cogumelos para eu conseguir. O poder da suite que você acabou de pressionar vai transformar blocos contornados em blocos amarelos sólidos. O seu progresso também será salvo. Então sempre é recomendável que vocês destravem as suite palaces o mais cedo possível. Assim que vocês tiverem a chance, como é o caso aqui. Vamos agora para a segunda fase, que é Yoshi's Island 2. Logo de início, peguem esse casco e soltem esses inimigos. Aqui o jogo está indiretamente ensinando uma coisa pra gente. Quando a gente mata vários inimigos consecutivamente utilizando um único movimento, vocês podem ganhar uma vida extra, como foi o caso aí. Aí o Yoshi fala o seguinte... Olá, obrigado por me resgatar. Meu nome é Yoshi. No meu caminho para resgatar os meus amigos, o Bowser me prendeu dentro desse ovo. E aqui temos outra mensagem que fala... Para fazer um Spin Jump, pressione o botão A. Quando você estiver na forma grande e fizer um Spin Jump, você pode quebrar alguns blocos e derrotar alguns inimigos que são mais fortes que o normal. Ou seja, vou até fazer uma demonstração aqui. Se bem que não é muito bom demonstrar agora porque eu estou sobre a forma do Fire Flower. Nesse jogo, quando você solta o fogo nos inimigos, eles se transformam em moedas. Então, não vai dar para demonstrar esse poder ainda. Mas eu acho que na primeira fase eu fiz bastante Spin Jump nos inimigos, se vocês estão lembrados. Aliás, também recomendo que vocês comam esses frutos o máximo possível. Porque quando o Yoshi come uma certa quantidade de frutos, ele vai dropar um cogumelo para vocês. E aqui ele fala uma outra coisa. Esse portão marca o meio da fase. Ao cortar a faixa aqui, você pode continuar a partir daqui futuramente. Ou seja, isso aqui é um Check Point. Se porventura eu morrer nessa fase, eu volto para aí em vez de começar do início novamente. Aqui aparentemente tem uma vida extra. Mas na verdade era para ter um segundo Yoshi aí. Mas como eu já peguei um Yoshi, o jogo não permite que dois Yoshis spawnem simultaneamente. Então, sempre que tiver uma situação como essa, vocês conseguem uma vida extra em vez de um segundo Yoshi. Beleza? Vamos continuar por aqui. Eu comi uma certa quantidade de frutos e o Yoshi defecou um cogumelo para mim. Beleza? E aqui, pessoal, recomendo que vocês ativem esse terceiro bloco da esquerda para a direita. Aliás, uma coisa que eu não expliquei para vocês. Quando vocês pulam do Yoshi e apertam o botão A, vocês podem fazer um pulo bem alto. Isso aqui pode ser bastante útil para vocês atingirem algumas plataformas mais inalcançáveis pelo jogo. Também é bastante útil para quando vocês estiverem na iminência de cair no abismo. Vocês podem usar esse movimento para se salvar da morte. Vocês sacrificam o Yoshi, mas se salvam da morte. Que eu acho que é uma troca justa. Porque o protagonista tem que sobreviver. De qualquer jeito. Pronto, consegui 40 pontos. Exatamente o que eu queria. Aliás, vocês podem conseguir até 50 pontos. Se vocês pegarem bem no topo. Vocês tocarem na faixa quando ela estiver bem no topo daquela linha de chegada. E agora vamos para Yoshi's Island 3. Essa aqui é a primeira fase que vocês vão perceber a importância de vocês ativarem a Switch Palace o mais cedo possível. Porque assim eu tenho essas plataformas para me salvar, caso eu caia no abismo. E aqui ele fala. As moedas grandes são chamadas de Dragon Coins. Se você coleta 5 dessas em uma fase, você obtém uma vida extra. Aliás, uma coisa que eu não expliquei para vocês. Na maioria das fases, existe uma coisa chamada Dragon Coins. Que são aquelas moedas grandes que tem o emblema do Yoshi. Olha só. Isso aqui é uma Dragon Coin. Nas fases que tem Dragon Coins, se vocês coletarem 5, vocês conseguem uma vida extra no final. Que é uma coisa muito interessante. Aqui, percebe que quando vocês comem um desses copas vermelhos, o Yoshi solta bola de fogo ao cuspí-los. Isso é normal e esperado. E aliás, uma outra coisa que eu acho que é muito importante nessa fase, pessoal. No final dessa fase, vai ter um bloco especial chamado Star Block, né? Bloco de Estrela. Se vocês coletarem uma certa quantidade mínima de moedas durante essa fase, antes de vocês libertarem o bloco de estrela, vocês podem ganhar uma vida extra. Somente algumas fases do jogo possuem bloco de estrela, mas essa aqui é uma delas. Quando você pisa em um inimigo, você pode pular mais alto se você segurar o botão de pulo. Utilize a direção para cima no CTRL Pad para pular mais alto ainda ou a partir das águas rasas. Acho que ele está dizendo que quando eu estiver dentro da água, eu posso utilizar esse comando para submergir, melhor, emergir da água. Então perceba que eu estou tendo cuidado de pegar todas as moedas que estão no meu caminho. Porque eu quero pegar a vida extra que vai estar à minha disposição no final da fase. Beleza? Aqui eu vou pegar por cima. Pegar a rota superior. Opa! Percebam, se eu não tivesse libertado o Sweet Palace, aqui embaixo seria tudo abismo. Se eu tivesse falhado naquele meu pulo ali, eu teria morrido com certeza. Beleza? Beleza. E aqui temos uma vida extra. Então os meus esforços foram recompensados. Porque eu peguei o número mínimo de moedas para conseguir essa vida extra no final com o bloco estrela. Que, aliás... É... Varia a quantidade de moedas que vocês precisam pegar para ativar o bloco estrela varia conforme a fase que vocês estiverem. Não tem um número fixo. E aqui vamos para Yoshi's Island 4. A quarta fase. E aqui é onde teremos água. Novamente, vamos pegando todos os itens que estão no nosso caminho. Inclusive as Dragon Coins. Nesse bloco vocês podem entrar lindamente. E aqui vocês podem também engolir as partes desses inimigos aqui. Como vocês podem perceber. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui mais uma mensagem. Se você estiver em uma área que você já tenha passado antes, você pode voltar o mapa, a tela de mapa. Pressionando Start e depois Select. Ou seja, é aquela técnica de sair da fase se vocês já tiverem completado ela antes. Acho que a maioria dos Marios tem esse comando especial. Não apenas o Mario World. Beleza. Aqui recomendo que vocês voltem um pouquinho. E peguem essa Dragon Coins. Aqui utilizem o pulo do Yoshi. O pulo a partir do Yoshi. E aliás, aqui tem uma estrelinha pessoal. Essa estrelinha permite que vocês possam conseguir algumas vidas extras. O que eu recomendo fortemente. Porque é o seguinte. Nesse jogo, quando vocês estão sob o efeito da estrela. Quando vocês matam uma certa quantidade de inimigos. Vocês podem ganhar vidas extras. Gratuitas. O que é sempre bom. Beleza. E aqui temos uma outra dica. Você pode conseguir estrelas bônus. Quando você cortar a faixa no final de cada área. Se você colocar 100 pontos. Você pode jogar um bônus game. É uma coisa que eu já expliquei para vocês. Mas que o jogo fez questão de repetir. Por aí eu quero pegar bem no topo. Se for possível. É. Eu vou conseguir o bônus game dessa vez. Eu quero logo mostrar para vocês como é que é esse bônus. Porque vai ser a primeira e última vez que eu vou pegar esse bônus. Porque ele faz a gente perder muito tempo. Eu tenho que pegar o emblema da flor. Acho que é bem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Enquanto você estiver pulando, você pode se segurar nessa grade. Você pode ir nas portas das grades... Ah, é. Pra ir... Pra entrar na porta no final dessa área, também pressione pra cima. É. Aliás, um pequeno segredinho aqui, pessoal. Vocês podem conseguir algumas vidas extras aqui. Contanto que vocês não toquem mais no chão. Assim, ó. Fiquem sempre se segurando nessa grade aqui. Conforme vocês vão fazendo isso... E vocês matarem vários inimigos consecutivamente sem tocar no chão... Vocês podem ganhar algumas vidas extras, eventualmente. Ó, tá aqui. Primeira vida extra foi coletada com sucesso. Vamos matar esse aqui também. Ó, daqui pra frente vai ser sempre vida extra. Sempre que eu matar alguém pisando nele. Por trás da grade. E vamos matar mais um. Mais um aqui. Isso aqui é ótimo pra conseguir vidas extras, né? Acho que muitos não sabiam desse segredinho aqui, né? Que aliás, é uma coisa que eu aprendi... Quando eu tava fazendo o set desse jogo no Retro-Achievements. Esse jogo eu já platinei lá. Então... Uma das conquistas envolve vocês matarem esses inimigos num certo período de tempo. Um período curto de tempo. Um dos amigos de Yoshi está preso no castelo de Iggy Copa. Pra derrotá-lo, empurre-o para a piscina de lava. É, vai ser bem óbvio isso. Como vocês vão perceber quando eu for enfrentá-lo. Cuidado com esse esmagador aí. Aliás, como eu tô jogando a versão widescreen. Eu posso ficar bem na frente aqui da tela. E evitar o esmagador facilmente. Que aliás, também era possível fazer isso na versão normal do jogo. Mas aqui é bem mais óbvio que realmente existe um vão. Que vocês podem ficar à frente do esmagador. Beleza, cheguei aqui na porta final. Uepa! Veio no finalzinho. Agora, vocês podem tanto pisar na cabeça dele quanto utilizar o fogo para empurrá-lo. Acho que é mais seguro vocês utilizarem o fogo, pessoal. Assim vocês evitam qualquer perigo extra. Pronto. Ele faleceu. E eu passei da primeira fase do jogo com sucesso. Mas na primeira fase não. Do primeiro castelo do jogo com sucesso. E toda vez que vocês derrotam um dos castelos principais. Aparece uma animação diferente. Dessa vez ele usou TNT para demolir o castelo. E aparece uma mensagem. Mario derrotou o demente Iggy Copa no castelo 1. E resgatou o amigo de Yoshi que estava ainda preso em um ovo. Juntos, eles agora viajam em direção à terra dos donuts. Muito bem, aqui eu posso salvar o jogo. Aliás, antes de encerrar esse episódio, pessoal. Eu quero demonstrar um segredinho para vocês. Um segredinho. Normalmente, quando vocês passam de um castelo ou de uma fortaleza. Vocês não podem revisitar a fase. Mas tem um segredo. Se vocês apertarem L e R ao mesmo tempo. Vocês podem voltar para o castelo. Bem interessante, né? Esse aqui é um pequeno segredinho que eu queria mostrar para vocês. Que eu acho que muitas pessoas não sabem disso. Que vocês podem revisitar as fortalezas se vocês apertarem L e R ao mesmo tempo no mapa. Eu vou apertar aqui Start Select para sair. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessa primeira versão widescreen desse episódio. E dou as minhas saudações para quem acompanhou a primeira versão desse episódio. E chegou até aqui. Então é isso, pessoal. Falou e fui! Tchau, tchau.